Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu estou compartilhando com vocês o trabalho que a máquina está fazendo aqui no nosso rancho. Ela está organizando ali aquele espaço onde eu vou fazer uma roça de milho. Então ela está ali tirando a terra que a gente fez de compostagem, que é uma terra já preparada, boa para o plantio. Ela está tirando, colocando no local, aí ela vai arrumar ali o chão, que está todo esburacado, tem uns morros, ela vai planar ali um pouco. Depois ela vai trazer aquela terra que está tratada novamente para o local e vai espalhar. Nesse local, gente, eu pretendo fazer algumas plantações, de milho, abóbora, algumas coisinhas. Então a gente está arrumando esse pedacinho aqui do terreno para a gente estar plantando. E eu estou compartilhando com vocês hoje o trabalho da máquina que ela está fazendo aqui no nosso rancho. Tá bom? Segue o vídeo aí. E não esquece de deixar aquele like para ajudar o nosso canal. E se vocês gostar também, pode compartilhar aí com seus amigos. Bora assistir o vídeo? E se você gostar também, pode compartilhar aí com seus amigos. E se você gostar também, pode compartilhar aí com seus amigos. E se você gostar também, pode compartilhar aí com seus amigos. E se você gostar também, pode compartilhar aí com seus amigos. E se você gostar também, pode compartilhar aí com seus amigos. E se você gostar também, pode compartilhar aí com seus amigos. E se você gostar também, pode compartilhar aí com seus amigos. E se você gostar também, pode compartilhar aí com seus amigos. E se você gostar também, pode compartilhar aí com seus amigos. E se você gostar também, pode compartilhar aí com seus amigos. E se você gostar também, pode compartilhar aí com seus amigos. E se você gostar também, pode compartilhar.